Música Sara precisa de duas casas, mas não dos custos mensais e mobília de dois imóveis. É por isso que ela resolveu fazer locações de curta duração. Por causa do trabalho, divide a estadia entre Goiânia e São Paulo. Aqui, apesar de ser bem compacto, tem tudo o que eu preciso. A área de lazer daqui é super completa, tem co-working, que é algo que eu preciso. Então, a gente não precisa fazer aquele investimento extra de um co-working. A piscina e a academia são incríveis. Fora, pela minha profissão, aqui é bem instagramável, então é justamente o que eu preciso. O imóvel que ela está olhando tem 34 metros quadrados. É todo equipado e cheio de comodidades. Eu, quando eu morava em São Paulo, eu morava num lugar assim. Então, eu acho que é a questão da liberdade. Quero ficar três meses aqui e depois mudar para outro lugar. Então, assim, não tem aquela responsabilidade de estar com um contrato de um longo tempo e poder estar sempre mudando. A locação, por curta temporada, pode ser feita com contratos a partir de 15 dias até seis meses. O valor mensal de um apartamento compacto, bem decorado, como o que a Sara pretende alugar, incluindo condomínio, internet, água, luz e numa boa localização, custa cerca de 5 mil reais. O valor vai para pouco mais da metade se o inquilino escolher arcar com as taxas, sem serem embutidas no contrato. Se você for ficar mais do que 15 dias, já fica mais interessante essa locação por temporada em relação a uma diária de hotel. Em relação a valores, hoje a nossa média está de 180 a diária para cima e a gente trabalha com locação por temporada a partir de 15 dias. Então, antes disso, a gente já tem alguns modelos que conseguem abranger e conseguem ser mais rentáveis, mas a gente viu que esse mercado, a partir de 15 dias, não estava sendo realmente usado aqui em Goiânia. De acordo com o Henrique, esse segmento de aluguéis de apartamentos mobiliados por curta temporada tem movimentado o mercado imobiliário de Goiânia. Nós percebemos que existe uma grande procura aqui em Goiânia por empresários que às vezes moram em outro estado e estão aqui por algum projeto, ou até mesmo médicos que vêm fazer algum tipo de trabalho aqui, ou pessoas que realmente querem fazer algum tipo de trabalho estético e precisam de um lugar por um curto período de tempo. Só chega com a roupa, é a melhor coisa que tem. Uma pesquisa do IBGE apontou que Goiás está entre os quatro estados do país com o turismo mais aquecido, principalmente no segmento de eventos, negócios, pessoas que são transferidas de outros lugares e também aquelas que passaram em concurso e que precisam de um tempo maior de estadia até encontrar uma casa definitiva. É por isso que esse mercado de aluguéis de curta temporada está cada vez mais em evidência. Gabriel escolheu um apaixotel, mas com locação mensal, onde está há dois meses. Ele é engenheiro de produção, veio de Ribeirão Preto para Goiânia para um trabalho que deve ser concluído no mês que vem. Tem diversas vantagens, desde a localização, que é muito boa, próximo do trabalho aqui que eu estou atuando, a infraestrutura também que a acomodação oferece, tanto no quarto específico aqui no flat, quanto no apartamento também. Tem piscina, tem academia, tem uma sala de jogos. Esse tipo de procura estimula até os hotéis a oferecer um aluguel de curta duração. Entendemos que a locação de curta temporada é mais um nicho a ser explorado dentro do hotel, como mais uma opção para o nosso turista, para o nosso hóspede que vem para Goiânia, por exemplo, para passar 15 dias, 20, 30, 60, 90 dias, que é o que a gente considera como locação de curta temporada. Vanessa destaca que em locações assim, o inquilino acaba pagando menos por ter a opção de personalizar os serviços, diferente do que acontece nas diárias convencionais. A nossa empresa, por exemplo, trabalha com um aplicativo onde ele faz agendamento de tudo isso. Então, por exemplo, se ele quer agendar uma limpeza, uma troca de enxoval, se ele quer contratar um café da manhã, se ele quer contratar uma pessoa para cuidar do seu pet, então tudo isso ele faz da forma personalizada que será melhor para ele. Gabriel, mesmo tendo data para voltar para Ribeirão Preto, encontrou uma estadia que faz com que ele não se sinta só um hóspede, mas um morador de Goiânia. É um flash que tem uma cara de apartamento, então a gente acaba até se apegando ao lugar também. E para mim, particularmente, preferido que escolher um hotel, além de ser mais vantajoso na questão de custo-benefício. Nessa busca por aluguéis de curto tempo, continua crescente também um mercado que foi praticamente o precursor do segmento. O de pessoas que alugam imóveis através de plataformas na internet ou em anúncios de aplicativos. E ainda daquelas que compram para depois alugar. Segundo especialistas, a procura por apartamentos decorados cresceu cerca de 40% só em 2022. Tanto por quem aluga, quanto por quem quer investir. Nós já oferecemos ao cliente, desde o lançamento, desde quando ele compra na planta, a opção dele receber o seu apartamento montado, equipado e decorado. É uma facilidade para ele que busca esse retorno no aluguel. Haja visto que ao receber a sua unidade, ele já recebe ela pronta. Não precisando daquele prazo para montar a unidade e depois colocá-la para aluguel.